Oi, gente, boa sexta-feira para todo mundo. Eu chamou uma atenção um comentário de uma menina aqui no site, que eu vou até ler para vocês, e eu vou tentar explicar, porque eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? É uma dúvida que para na cabeça de todo mundo. E ela falou aqui o seguinte, está até aqui aberta na minha tela. Uma das perguntas dela foi, você diz muito em alguns vídeos sobre sentir que algo está errado. Muito a ver com a intuição feminina. Como você explicaria isso? Digo isso porque o que pode parecer certo, correto para mim, pode não parecer para você, ou fulana, ou ciclana. Creio que esse tema tem a estreita relação com crenças. Você está certa, sim, quando você fala que tem uma forte relação com as crenças que a gente tem. Porém, isso não é só intuição feminina. É uma coisa que todo ser humano tem. A gente tem isso com a gente, faz parte do nosso aparelho, que é o nosso corpo. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente entender, de uma forma prática, como é que funciona? Eu quero agora que você tire tudo de você. Religião, o que pai e mãe falou, o que a sociedade falou, porque a mídia está dizendo que é assim, porque não sei quem na televisão falou, o que a Fernanda falou, o que você leu naquele livro, que lá no Centro Espírita, porque é no pastor, tira tudo. faz de conta que nada disso existe. Isso aqui é terra de ninguém, não tem lei, nenhuma, não tem nada. Ninguém pune ninguém por nada, ninguém vai para a cadeia, não tem Deus lá em cima, vendo o que a gente está fazendo aqui, controlando tudo. Não tem um diabo com um garfo na bunda da gente, não tem nada, não tem ninguém. Só tem você e a sua vontade, você e os seus sentidos, mais nada. Ok? Muito bem. Agora, pega aquele teu problema, pega aquela tua dúvida que você sente, aquela, aquela que pega para valer, pega ela. Pegou? Muito bem. Agora, lembra do que eu falei? Não tem nada, não tem Deus, não tem diabo, não tem igreja, não tem pastor, não tem mãe, não tem pai, não tem professora, não tem marido, não tem filho, não tem ninguém. Só tem você e os seus sentidos. Pensa na questão. Feche os olhos agora. sente você aqui dentro. Aquela situação, aquele caso, aquela questão. Isso está certo para mim? Faz eu me sentir bem aqui, o que eu estou pensando? se a resposta for, ai, eu sinto assim, quando tem alguma coisa de errado, parece que vem um, ai, isso não está bom. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. ou se não, pode vir assim também. Ah, mas não era bem isso. Não era, não é assim. Toda vez que eu sinto isso, é porque é. Aquilo é merda. É merda. De um jeito ou de outro, vai dar merda. e às vezes, que no começo, a gente fica em dúvida, né, que a gente fala, ah, é minha cabeça. É minha cabeça. Porque a cabeça vem com as crenças. A cabeça vem. Essa impressão que você sente no corpo, é você, é o teu leão ali, junto com você. Pá. Bem chão mesmo. A cabeça, em seguida, ela vem com as crenças. Ah, mas veja, se você começar com muito lero-ler, o cara vai embora. Porque se você ficar assim, porque fulana falou, e lá eu li também, são crenças. Mas aqui dentro, no corpo, está falando a verdade com você. Está falando a tua verdade. Eu não estou falando de sociedade, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de certo e errado, moral e moral. É o que é bom para você. Mesmo que todo mundo diga para você que vai ser ótimo. Ah, vai que vai ser ótimo. Mas aqui dentro, tem um negócio que está ali, encorroindo. No começo, eu não escutava essa voz, não. E dava com os burros na água. Eu falava, por que eu não escutei? Estava lá, me falando, não faça merda. E eu ia lá e fazia merda. E aí, depois, eu passei para o estágio dois. Que foi o quê? Mesmo eu sabendo que ia dar merda, eu ia lá e fazia. Mesmo o contrário, eu estou sentindo aqui que tem coisa errada. Mas eu vou fazer porque eu quero tirar a prova dos nove. Quero ter certeza. São Tomé, né? Quero ver para crer. Dito e feito. Mas aí a coisa é mais rápida, eu não perdi há muito tempo. Assim, questão de semanas, eu já resolvi a minha questão. No máximo, um mês eu já resolvo, me resolvo. Mais do que isso, eu não me permito, não. porque a verdade veio muito rápido. Vem só para comprovar aquilo que você já estava sentindo. Então, é assim que funciona. Então, se você quer, se você está com dúvida e quer destrinchar o que está aí dentro, faz o exercício que eu te falei. Fecha os olhos, esquece tudo, fala, não quero saber de lei dos homens, lei da religião, lei do universo, livro, Bíblia, porque nada, eu só quero saber do que eu estou sentindo aqui. Sentindo. Corpo, corpo, não é cabeça, é corpo. A gente sente, dá um negócio aqui, assim, quando a situação é tranquila ou é neutra, você não sente nada. Ou você sente expandir, uma sensação gostosa de aconchego, sabe, de paz, até meio serelepe. Aí é uma sensação gostosa. Ou só uma sensação neutra, eu vou fazer isso aqui, não tem nem sim, nem não, está neutra, beleza, está valendo. Agora, quando dá aquela nhaquinha aqui dentro, aquela coisinha assim que parece que está apertando, está mordendo, hum, eu não me meto não, eu não me meto a besta não, eu aprendi a escutar, eu não dou mais as costas para essa voz, porque é o que eu tenho de mais importante, é a minha defesa, é o meu senso. Demorei muito tempo, fui aprender isso depois de véia, né? Então, comece a treinar isso com você que você vai ver com o tempo, isso vai ficando cada vez mais forte, tá bom? Um beijo para vocês e um ótimo final de semana. Tchau. Tchau. Tchau.